Música Um lema muito comum que a gente escuta no mundo de criação de cães é qualidade versus quantidade, ou seja, a qualidade é muito necessária porque a gente trata de cães que são seres muito presentes na nossa vida precisam de muita atenção e é muito comum o criador que tenha muita quantidade de cães perder a mão, perder o controle ou perder o olho para os cães e o que é mais interessante que a gente está mostrando aqui é justamente a quebra desse paradigma aqui definitivamente nós temos cães excepcionais numa quantidade mas a Ana montou uma estrutura fantástica como vocês estão vendo aqui para onde a gente apontar o drone é bonito, para onde a gente apontar o drone é bem cuidado nos mínimos detalhes, os jardins, você não vê folhas soltas jogadas, bituca de cigarro ou qualquer coisa do tipo e olha o tamanho dessa estrutura e a prova viva de que a Ana conseguiu atingir a qualidade junto com a quantidade são os resultados que a Ana vem colecionando ao longo desses anos pelo mundo e é muito desafiador e agora eu vou perguntar para ela, gente como é que ela conseguiu atingir esse patamar de excelência ou seja, aliar qualidade e quantidade bom gente, aqui no coração do Malabô nós temos um centro clínico e um centro também estético aqui é feita toda a parte técnica por profissionais de veterinários, esteticistas e o que é legal é que já na entrada a Ana já retrata toda a história de sua família do Oromor aos cães, de seu pai, de sua mãe imagens retratadas aqui de uma forma linda dos cães, dos cavalos, Ana mais nova Ana com o pai e o Rodésian gente, olha que incrível toda essa biografia retratada aqui com esses murais lindos e finalizando o fim do corredor logo da entrada nós temos a Ana com o filho e dois Rodésias incrível né gente, tudo impecável, bonito remetendo toda uma história isso é orgulho gente, eu acho fantástico e agora vamos pegar uma equipe médica que vai trazer a intimidade desse espaço para a gente vem comigo bom, estou com o doutor Guilherme que trabalha aqui nesse centro fantástico ele vai me ajudar a mostrar para vocês tentar traduzir nessas imagens o que a gente está vivenciando aqui essa estrutura é tão fantástica né Guilherme, que eu acho que nem alguns hospitais em São Paulo, veterinário ou clínicas tem essa estrutura né com certeza cara, que a gente tem tudo preparado para os cães aqui do canil Malabon a gente tem uma bela estrutura um espaço físico excelente para poder mexer com os cães desse porte também o que ajuda bastante para a gente fazer a manutenção da saúde deles e tudo que for necessário por aqui então toda essa estrutura aqui é uma estrutura privada olha que incrível gente um canil privado com essa estrutura inteira só para atender os próprios cães né a gente vai mostrar algumas partes aqui no detalhe para vocês terem ideia da perfeição desse trabalho impecável me mostra Doutor Galego, combinado? vamos lá, com certeza vamos lá gente olha que fantástico a Raquel né que é o grande amor da vida da paixão da Ana e essa quem é? a Chiang são duas velhinhas são essas duas são são cadelas que moram na sede junto com a Ana dormem no quarto, na cama junto com a Ana e elas são aqui no conforto esperando a fisioterapia exatamente fisioterapia faz algumas outras terapias alternativas aqui doutora Carolina que faz esse serviço aqui eu acho que praticamente diariamente com elas gente olha que fantástico tem noção disso? como eu disse vocês nunca viram nada parecido e é isso que a gente quer trazer é para que esses vídeos possam ilustrar dar exemplos para as pessoas aonde se pode chegar com a criação de cães e também tirar referências e ideias fantásticas para as pessoas replicarem com certeza que legal e aqui a gente tem mais o que? maternidade duas maternidades agora inclusive eu tenho a cadela aqui já deitada na caixa de criação ah que legal você viu que a caixa é um pouquinho grandinha também e daí toda essa maternidade aqui sempre tem uma área de luz tudo separado é coberto geralmente ali algumas delas ali mas tudo separado a cadela tem acesso ao sol fica fácil de manutenção de limpeza para os funcionários tudo isso gente olha que fantástico toda maternidade tem um solário não é a ideia é que seja um centro clínico que vai fazer toda essa parte hospitalar mas também essa parte de maternidade fisioterapia então tudo é pensado no bem estar dos cães então a maternidade tem um solário próprio e a proximidade aqui porque aqui ficam os enfermeiros as pessoas que passam aqui a noite etc para ter acompanhamento 100% do tempo em nenhum momento uma cadela que esteja em processo de parir ou com os filhotes fica desassistida jamais você pode ver essa cadela taprenha nuru ela já está aqui no local dela para ele se habituando ao ambiente tudo isso e geralmente nós temos as informações a data de si a data de cruza tudo que a gente tem uma previsão mais ou menos de quando ela pode parir e geralmente a gente faz o acompanhamento periódico para ultrassonografia para poder estar acompanhando essa gestação e até a ultra faz aqui faz também gente estão vendo isso bora vamos conhecer mais doutor e o que a gente vai ver aqui nessas salinhas aqui nós temos um laboratório clínico onde é possível realizar alguns exames de alguns cães aqui do canil por mais que a gente utilize alguns laboratórios terceirizados também para ter uma agilidade desses exames e para a gente poder resolver as coisas de uma forma mais rápida algumas coisas podem se realizar daqui nossa fantástico por exemplo só para a gente ilustrar hemograma alguns bioquímicos principalmente essa parte sanguínea o hemograma já diz muita coisa então o que pode ser feito aqui se otimiza o tempo e a ação caso seja necessária no cachorro com certeza para a gente poder tomar uma decisão mais imediata e mais assertiva também é importante quanto mais informação melhor também nossa muito legal estou adorando doutor me diz até onde a gente pode entrar para uma questão de higiene a gente sabe que a gente está em um centro médico veterinário então vai me dizendo aqui a gente tem o que? aqui é o bloco cirúrgico posso dizer dessa forma agora a gente pode entrar? podemos entrar sim vamos lá essa primeira sala é uma sala de preparação então a gente avalia os animais que vão entrar em cirurgia se a gente precisa fazer alguma limpeza algo realizamos nessa sala a ultrassomografia é feita aqui também então o ultrassom é móvel provavelmente por conta das cadelas que estão presas aqui ao lado ele já está ficando aqui para poder fazer esses exames com uma frequência maior legal aqui nós temos o centro cirúrgico do centro clínico aqui que são realizadas as cirurgias mais complexas ou mesmo cirurgias convencionais toda vez que nós entramos aqui nessa sala eu sou o cirurgião doutor Rinaldo responsável técnico eu anestesista aqui do Canil também e sempre acompanhado de algum enfermeiro junto também para qualquer necessidade que eventualmente tenhamos e o que esse cachorrinho vai fazer hoje aqui quem é isso essa é a Zatara uma fêmea é novinha parece ela é jovem se a gente estava com um problema nela que ela tem uma grande saliência tá um calo mais ou menos um calo ósseo se eu posso dizer assim não sei o termo correto nós vamos fazer a retirada desse calinho hoje porque fica formando um igroma o tempo inteiro aqui por conta de apoio dela tudo isso pra trazer conforto pra ela sim com certeza o objetivo é conforto gente olha que fantástico muito provavelmente cães que tem esse tipo de detalhe esse probleminha vivem com isso né mas aqui a tensão ela é tão próxima tão íntima que qualquer detalhe que eles julguem que o cachorro vai ter um desconforto né pra sua vida pra sua qualidade de vida a equipe já entra em ação então por isso a necessidade dessa equipe desse centro cirúrgico a Ana tem muitos cachorros e ela acompanha todo mundo de perto então fica muito mais otimizado fácil e o cachorro não tem que passar o desconforto de ir pra uma clínica ficar dentro de um carro voltar pós cirúrgico fica tudo aqui em casa né fantástico gente falei besteira ou não? jamais gente tô aqui com o doutor Reinaldo nessa sala aqui que tem até luz colorida ele vai explicar pra gente o que que é feito aqui bora doutor tá na tua mão aqui a gente faz os diagnósticos por imagem então a gente tem um raio-x e um ultrassom então eventualmente alguma suspeita de um corpo estranho alguma imagem uma piometra acompanhar a gestação a gente acaba utilizando essa sala a gente conta também com aparelho de ozônio pra fazer suporte pros animais mais velhos pacientes com dor pacientes oncológicos a gente utiliza pra ajudar nos tratamentos paliativos desses animais mais velhinhos então aqui no centro cirúrgico a gente tem todos os cuidados com a monitoração com o nosso paciente né pra gente fazer o procedimento com o máximo de segurança e garantir uma recuperação tranquila aí com os mínimos riscos possíveis a gente traz esse equipamento pra cá e aqui a gente tem o nosso centro cirúrgico que ele é pros tratamentos periodontais aonde tem uma contaminação maior então a gente evita de estar levando bactéria de um lugar pro outro e a gente faz os tratamentos periodontais a gente faz com uma frequência com uma frequência alta porque isso ao longo do tempo os animais vão desenvolvendo tártaro né e vão precisando desses cuidados aí pra ter uma vida boa e a gente preservar a saúde bucal deles gente enquanto a gente tava filmando aqui postando nos stories esse trabalho a Ana tava lá na academia no escritório no centro você tava você falou não gente eu quero participar a Ana chegou aqui pra completar esse vídeo com essa equipe veterinária fantástica e eu já vou começar com esse envelope que a Ana tava de barra do braço falei Ana o que você tem de barra do braço ai sabe acabou de chegar posso mostrar aqui pode olha que fantástico isso gente o malote que chegou da CBKC olha com os títulos dos cães homologados tudo direitinho pela CBKC como é o padrão cada título desse faz parte de um ranking nacional de criadores onde a Ana figura quase todo ano como uma das melhores criadoras do Brasil dentre todas as raças títulos internacionais da FCI enfim o trabalho olha que fantástico esse é um título internacional homologado na Bélgica gente então todo é feito de uma olha mais aqui de títulos americanos olha que fantástico essa medalha clube do Rodésian da América então tudo é milimetricamente feito para ser perfeito e essas pastas aqui são pastas individuais de cada cão e o doutor estava explicando pode falar para a gente esse detalhe que você falou para a gente do cuidado não é um cuidado de caninho é um cuidado individual é a gente tem um cuidado aqui com cada cão de forma individualizada a gente se preocupa muito mais antes do tratamento com a prevenção então o que eu mostrei para vocês lá o centro odontológico justamente para a gente prevenir doenças periodontais que os cães percam os dentes os animais velhos eles continuam com qualidade de vida eles não são simplesmente esquecidos aqui aqui eles tem um tratamento contínuo então a gente faz ozonioterapia estava falando para vocês das medicações que a gente utiliza a gente utiliza Librela Convênia Serenia que são medicações caras que geralmente quem acaba utilizando são os tutores as pessoas que tem um cachorrinho dois cães e aqui a gente faz de forma desculpa te corrigir proprietário pode ser é veterinário e lida com pet está tudo ok está entendido aqui não está ok mas o que o doutor está querendo dizer traduzir o que você falou em palavra doutor o centro odontológico não é para arrancar um dente que está podre não é um acompanhamento feito para uma saúde bocal de todos os cães do canil para que eles não cheguem em um estado em que precisam de uma intervenção de um problema mais crônico não é isso? é um acompanhamento prévio então não é não é simplesmente intervir em um cachorro que está doente é um acompanhamento para que não doente fique são feitos esses exames periódicos então a gente faz acompanhamento hemograma função renal função hepática ecocardiograma e eventualmente o que a gente precisa a gente ainda traz profissionais de fora para especialistas então endócrino oftalmo se tem alguma coisa que foge um pouco da nossa alçada então eles têm um tratamento amplo e bem minucioso para cada tipo de problema que eventualmente apareça ao longo da vida Ana, você faz parte de um clube gigantesco que é o maior clube da raça do planeta que é o clube do Rodésio dos Estados Unidos o clube do Rodésio da América no qual te enviou essa medalha aqui e os criadores sérios e comprometidos no qual você faz parte do clube mais sério que existe e eles têm um protocolo de exames genéticos antecipados tem um pool é assim na verdade eles tinham nos Estados Unidos um pool menos abrangente tá e com o decorrer do tempo eu fui vendo que eu comecei a ver que existiam doenças que eram necessárias que já faziam na Europa que eram necessárias serem trazidas tanto para o Brasil como para os Estados Unidos como é a ADM que é a degeneração da medula e tudo mais então eu comecei eu Ana Paula ir a buscar em todos os lugares do mundo o que mais nós poderíamos fazer para com a raça e obviamente eu não falo só para com a raça mas para qualquer raça de exames genéticos para que a gente possa dar uma melhor qualidade para os nossos cães uma criação mais saudável baseada dentro das genéticas sem carregar problemas genéticos e também quando se entregasse um filhote para um futuro proprietário ele tivesse um animal saudável que não viesse a carregar doenças lá na frente então a gente começou a trabalhar com laboratórios que fizessem exames de mapeamento genético fora o da OFA que a OFA é todos os a OFA ela abrange não só displasia as pessoas acham que é só displasia a OFA não a OFA te dá o certificado de brain disease que é o de de eyes disease junto com o CERF de mielopatia então assim eles dão os exames também eles fazem esse exame como a AXI também faz a gente também faz via AKC como a gente agora está trazendo os exames via Europa que eu achei extremamente contundentes sábios então é é aquilo que eu estava te mostrando então deixa eu só fazer um parênteses para a galera entender gente o OFA ainda não sei se ainda é mas sempre foi o maior instituto de mapeamento genético do planeta né o Orthopedic Foundation Association dos Estados Unidos no qual também faço os exames genéticos e do que a gente está falando para vocês entenderem na prática na ponta da guia como a gente chama é você de forma antecipada com exames genéticos saber a predisposição que o cão tem para certas doenças e com esse mapeamento do casal que você está juntando para gerar futuros bebês você tem uma segurança que esses bebês que vão para a casa das famílias não terão tais doenças e a Ana está explicando que está indo além do que se pede normalmente porque também esse sistema de mapeamento genético antecipado ele tem lá sei lá 30 anos 20 anos então a gente está vivendo esse momento de tecnologia e a Ana está dizendo justamente isso ela foi atrás na Europa se atualizando o que tem obviamente que as principais doenças são mapeadas mas ela foi atrás das doenças ainda mais menos recorrentes e com um mapeamento ainda maior porque além de tudo aqui a gente trabalha com o estúdio book os cães de reprodução que vão para fora do país e esse estúdio book principalmente você sabe muito bem que na Europa esse estúdio book tem que ser feed digno porque as pessoas que compram o sêmen do seu cão que querem usar o seu cão eles tem que ter esse mapeamento então os cães eles têm um rol ali de cães que são aptos principalmente na Europa para serem usados em acasalamento como você bem pode ver aqui olha que fantástico então assim o animal ele é inteiro clear então você vai passar aí para a nossa galera gente o clear na criação por exemplo aqui ele está aqui canine multiple system generation que é a múltipla não sei como é em português de generação múltipla canina etc vamos lá de generação da medula da espécie então está aqui clear o que significa que ele nem porta o gene para tal doença muitos criadores ainda acasalam cães que são carrier que portam o gene mas não são doentes então esse grau de exigência quando alguém busca um reprodutor ela busca a pessoa busca um cão e daí na matriz isso serve também para matriz sim sim para o padreador é uma matriz mas quando você diz que quando uma pessoa busca um cachorro semen seu um cachorro seu ela busca um cachorro que vai trazer uma melhoria para o plantel dela então são cães que são referência para outros criadores a Ana já chegou num patamar que era referência para outros criadores então ela não só cria os cachorros para a satisfação dela mas ela é referência na criação do mundo e isso que é buscado tecnicamente entre criadores responsáveis que querem o melhor para a sua raça uma bobeira aqui o day blinded de poder vir a ficar cego sim não carrega sim né a epilepsia não tem não carrega e o que a gente tinha que carregava em dois anos foram todos castrados foram foi limpo os animais foram castrados a seleção foi feita com animais que não carregavam e hoje a gente já não tem mais essa e hoje eu acho que o problema mais comum em raças grandes só uma coisa pode falar foram não estão na reprodução porém estão com a gente sim sim não ninguém aqui sai ninguém é man e é descartado não a gente diz o nome não é usado na reprodução mas a vida dele segue perfeita isso tanto que vou deixar vou falar o doutor Ventura entrou para o time por ser um ortopedista muito renomado para exatamente porque qual era o meu problema era o problema meu problema interácio porque eu tinha 20% disso do meu canil então assim esses animais foram castrados e esses animais são acompanhados da degeneração da vendula deles pelo doutor Ventura e pelo doutor Reinaldo o doutor Ventura como ortopedista para tentar uma melhoria uma longevidade e uma longevidade também porque eu trabalho muito com longevidade sabe eu tenho rodésia de 14 de 15 anos então isso daí é saúde você não vai ter um animal que viva 14, 15 anos se não tiver uma saúde impecável não isso gente é isso que a gente está falando é melhor em todos os sentidos então o que é muito hoje conhecido o que é mais conhecido em raças grandes o rodésia é considerado um cachorro grande é a doença da tal da disflazeia que a gente vê muito aqui no canal então é uma doença que está no linguajar das pessoas é uma doença mais comum de ser conhecida porque é um graças a Deus a gente não tem um na história mas a disflazeia não é feita com o exame genético ela não é descoberta ela é exame de imagem vocês querem falar um pouco sobre isso? sim posso falar um pouco do assunto desde que trabalho aqui no Malabou junto com a Ana fiquei muito impressionado com a quantidade de cães de porte grande e praticamente zero a incidência de disflazeia coxo femoral aqui no canil isso aqui até parece engraçado que a Ana me chamou para trabalhar aqui por ser ortopedista e realmente o principal problema em cães de raça grande e gigante é disflazeia coxo femoral já vi muitos cães de outros locais muitas vezes com exame negativado tudo isso quando é jovem e na fase adulta esse animal ainda apresenta certo grau de disflazia aqui no canil nós fazemos exames periódicos de imagem nós sabemos que a disflazia coxo femoral diagnóstico definitivo é em torno de dois anos de idade com uma radiografia com animal sobre anestesia porém aqui no canil nunca pegamos nenhum que necessitasse ser retirado da reprodução ou que não pudesse ser comercializado ou que não pudesse ter uma vida normal por conta de disflazia coxo femoral nem de cotovelo realmente acho que a importância de todos esses exames preventivos que são feitos e esses acompanhamentos a gente consegue chegar nesse resultado que nós temos hoje eu acredito que o sonho de qualquer criador de raça grande ou gigante seria estar livre de uma disflazia e a disflazia é um problema crônico e sério a disflazia doutor só para situar a galera que conhece a doença mas não conhece o problema ela é um mau encaixe ali da cabeça do férmulo com o quadril posso dizer assim? isso a gente disse que é uma incongruência articular não, tu não vê como é difícil para a galera entender vamos lá exatamente vamos dizer assim que o encaixe dessa articulação não é perfeita e com o passar do tempo isso é uma doença degenerativa a tendência é piorar com o tempo por isso que nós vemos hoje em dia muitos animais que sofrem muito na velhice por conta disso e a gente estando livre disso desde o início esses animais tem uma longevidade com uma qualidade de vida impressionante gente isso é bem estar isso é bem estar e uma coisa legal doutor é que eu venho acompanhando eu sou um estudioso desse tema que é a criação de cães que abrange a criação de cães é uma tarefa multidisciplinar então conheço também um pouco sobre veterinária apesar de não ser no passado quando se chegou a descobrir digamos assim ou acompanhar a displasia mais de perto criadores tinham total atenção na reprodução do pai e da mãe e hoje com o advento da tecnologia e de uma excelência ainda maior na criação hoje eu vejo criadores que antes de reproduzir pedem exames de displasia dos avós ou seja o acompanhamento está vindo cada vez mais longo geração em geração para que se tenha no final das contas um filhotinho um bebezinho um cachorrinho que possa ir para a casa das famílias e que possa ter qualidade de vida então muita gente acha nossa eu não consigo entender um cachorro às vezes custar 10, 5, 20 mil reais que absurdo é só um cachorrinho não, não é só um cachorrinho olha o que a gente está construindo aqui então a excelência na criação ela tem um resultado prático na vida de vocês porque o cachorrinho que você vai ter vai ter qualidade de vida vocês vão ter mais fotos de família com esse cachorro esse cachorro vai viver mais tempo e um cachorro de raça ou um cachorro sem raça não importa ele acaba vivendo mais tempo com a gente no processo de envelhecimento ou seja já na curva do envelhecimento do que jovem então é importante que o cachorro tenha o máximo de qualidade de vida o máximo de tempo possível porque é isso que a gente busca estou errado ou estou? estou errado ou não? falei bem? falou super bem super bem eu nem sei se nessa maluquice a gente falou que os cães aqui também são testados é que eu tenho tanto orgulho do que eu faço e eu acho que os meus veterinários e a minha equipe que me acompanha tem esse mesmo orgulho porque não é fácil lidar com tantos cães e tantos cães de saúde boa e quando vem uma bucha é que a bucha veio já lá é o que eu sempre falo eu por hora por hora não atesto para câncer porque é uma doença que a gente é mais complicada a gente sabe que se algum pode carregar uma genética porém é mais difícil nesse caso mas estou resolvendo isso também e vai ser estou dando spoiler mas assim não era isso mas baseado nisso aqui a gente também faz eu faço o certificado de todos os cães de sorologia para dizer que a vacina de raiva de leishmania todas são feitas leishmania a gente faz todos o cachorro quando vai para a casa de um proprietário a primeira coisa que eles pedem é brucelose leishmania todos a gente tem esse protocolo também para fazer para entregar para o seu para o novo dono o cachorrinho com os exames impecáveis então isso eu tenho tanto orgulho cara eu tenho orgulho porque é da minha constituição falar eu tenho eu trabalho com a sinofilia eu trabalho com cães morfologicamente correto mas antes da morfologia antes muito antes para mim está a saúde você gente Ana está claro lindo saúde bem estar animal e o bem estar já está na prevenção do problema como a gente está construindo aqui acompanhamento de saúde e o trabalho é tão minucioso que a gente até tanta coisa para dizer que a gente até deixou passar uma informação importantíssima quando o cão um dos cães da Ana vai para os Estados Unidos para competir e ele passa uma temporada nos Estados Unidos ou com um handler no Brasil esse cão ele sai e volta com todo acompanhamento de saúde exames de sangue e não só fora do Brasil aqui também é né vai para vamos por vai para a minha handler aqui é feito todo um eles fazem todo um check out literalmente com os exames refazem os exames de sangue exames que tiverem que ser feitos de fezes de sangue ele tem uma resenha aí eu vou depois você pega o Ventura e o Reinaldo fazem a resenha junto com os enfermeiros onde tem calo se tem machucar de uma orelha se não sei qualquer coisa quando eles voltam dos handlers é feito a mesma coisa é feito pega o animal põe na mesa olha tudo se tem alguma machucada a mais se tem alguma coisa é refeito os exames são refeitos todos de novo então assim o animal não só quando vai para fora do país mas como também quando está em ranking ou está em campanha ou vai para alguma exposição fora da empresa do canil porque aqui a gente lida com muita vida não isso é fantástico gente por isso a necessidade desse centro clínico que está do lado do canil está no coração aqui como vocês estão vendo essas imagens de drone e fica muito fácil porque o cachorro que está vindo ali do canil ele sobe na mesa os veterinários estão fazendo o check-up no acompanhamento desses machucadinhos calo o que seja mas o cachorro está recebendo um carinho na cabeça dele então até isso é feito com muito cuidado e por isso a importância desse centro clínico aqui dentro porque imagina além de passar por esse check-up que acontece de forma ocasional e o cachorro ainda tem que ter no carro esperar num centro de hospital ou estar ali na recepção enfim ninguém gosta de ir para médico então o cachorro vem aqui para o médico e nem sabe que veio isso é verdade eu não sei se eles colocaram o jaleco é impressionante gente muito toque então vamos ver mais vamos ver mais vamos ver mais vamos embora agora vamos acompanhar um pouquinho do trabalho da doutora Carolina com a Raquel um trabalho de fisioterapia e o que a gente está vendo aqui doutora? aqui a gente está fazendo a parte de eletroterapia como a Raquel ela é paraplégica ela não tem a movimentação das perninhas de trás então a gente faz um controle de dor bem intenso porque ela ela precisa desse suporte então aqui a gente está fazendo na lombar onde ela também tem uma hérnia de disco e o eletro trabalha com energia elétrica pulsos que vão agir na comporta de dor mas ela não está tomando choque é um choquinho mas é agradável? sim tanto é que ela fica super tranquila é um estímulo digamos é ele é um estímulo mas para sensibilizar a percepção da dor digamos assim a descarga de dor no processo crônico isso é feito de forma preventiva para que ela não sinta dor ou é um processo que ela já está sentindo dor só para a gente não ter essa dúvida aqui não na verdade assim como ela tem todo o manejo diferenciado com ela porque ela realmente apoia praticamente todo o peso dela nas petinhas da frente a gente não tem muita estabilidade na coluna então a gente precisa assim de um controle de dor diário praticamente para que ela viva com qualidade com qualidade de vida isso gente fantástico né então doutora parabéns pelo seu trabalho aqui e a sua parte aqui no Malabô é essa parte fisioterapia isso eu sou fisioterapeuta eu também sou meopata trabalho com meopatia veterinária aí também e a gente faz na Raquel também algumas aplicações de meopatia para ajudar também no controle de massas tumorais que a Raquel tem né para controle de dor né e enfim a gente consegue trabalhar bastante coisas aí com a homeopatia também ela toma homeopatia oral também diária além das injetáveis então é um leque bem amplo gente olha que fantástico muito legal obrigado doutora vamos seguir aqui mostrando todo esse universo desse trabalho fantástico fantástico Raquel boa terapia para você tá menina tá relaxado tá relaxado tá ótimo tá ótimo tá ótimo Se inscreva no canal. E Ana, você não para de crescer? Eu não paro nunca. Nunca, né? Nunca. A construção é comigo mesmo. Crescendo e melhorando. Sim. E aqui a gente vai ter o que no futuro? Aqui vai ser uma parte para bebê, dos meus bebês. Uma maternidade para crescimento? Para crescimento. Depois que eles saem da mãe, desmamou, vem para cá. E o que eu vou fazer, eu vou ampliar. Aqui vai ser só o quarto deles. Mas aí vai ter uma área de soltura só para eles brincarem aqui. Bebezões. E aqui tudo, sabe? Isso aqui tudo. Vão se tornar corredeiras de nenéns. Que legal. Que vai se juntar com aquele outro canil. Eu vou, aquele outro canil que eu estou começando, construir de dentro para fora. Aí ele vai se desmoronar na parte externa. Aí ele vai vir ali, naquela corredeira ali, naquela parte que era de banho de cavalo e tal. Esse abaixo era um estábulo. Eu vou derrubar e dali para cá vão se tornar corredeiras de filhos. Gente, o Malabô não para de crescer. Essa moça não para de sonhar. A estrutura vai ficando cada vez melhor. E claro, né gente? A Ana prometeu para a gente, para mim e para vocês, que vai estar sempre trazendo a gente aqui para mostrar o desenvolver disso. Tanto da parte afetiva, como a gente vem construindo, quanto da parte de manejo, a parte mais técnica. Porque a gente, Ana, tem público para a galera que gosta de ver mais a parte técnica, que é uma galera engajada na sinofilia. Mas eu acho que não vai faltar matéria para nada. Para ninguém. Para ninguém. Então aguardem, gente. Gente, dessa vez eu vou agradar gregos e troianos. Boa! Então aguardem. Valeu, beijo! Beijo! Beijo!